E aí Odila, novamente daquele jeitão, que nós tá ligado, pesadão, escuta Traquei pesadão fumando um arrecer, tocando Odila no som da nave E acho que a encosta quer em menage, brota e se gosta cola na grade Mais dito do quesito que o normal, mais requerido que a roleta, que o paypal Maloqueiro, acho que tá com as patias para pau Fora o fiapa, a ventuxa, a bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A siliconada, trajado, baseadão Fazendo salsera, revoada dos irmãos Rope de perversa e no colo, cê vacilou Tudo bem, conhece os pássaros, os bicupês até que cê pássaros Entre sempre e só e sempre aprendendo com os fotos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro bom, anda sem deixar rastro Pois é, acompanha aí que agora o feed pra chustar do vius Maloca com fiap, caca, balona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed pra chustar do vius Maloca com fiap, caca, balona no giro Agora nós tá de esportivo Traquei pesadão fumando um arrecer Tocando hoje lá no som da nave E acho que a encosta quer emmenagem Brota e se gosta cola na grade Mas tem tudo quesito que o normal Mais requerido que a roleta, que o paypal Maloqueiro, acho que tá com as patias para pau Foram fiap, abertuxa, bucha do brau E eu descendo na quebrada com a regata do timão A silicone na latajada, o baseadão Fazendo salsera, revoada dos irmãos Rope de perversa e no colo, cê vacilou Tudo bem, conhece os pás Nos bicupes, até que cê pás Entre sempre e só e o sempre Aprendendo com os fotos Sempre aprendendo com o velho ditado Que maloqueiro, bom andar sem deixe arrasto Pois é, acompanha aí que agora o feed pra chustar do vius Maloca com fiap, caca, balona no giro Agora nós tá de esportivo Pois é, acompanha aí que agora o feed pra chustar do vius Maloca com fiap, caca, balona no giro Agora nós tá de esportivo Esse que é o canal aqui é funk, copia não comércio